Música Passo a passo vou Olhar no horizonte Sabendo que há um lugar Para chegar Não há o que temer As vozes no caminho Uma coroa me espera Quando estiver lá Tudo mais não tem lugar Pois eu sei Comigo estar Diante de tantos planos Ilusões Desenganos Desta minha vontade De seguir Enquanto a vida não para As lágrimas secaram Ajuda-me Senhor A mim não desistir Quem quiser chegar Que sai do seu destino Se não estiver Se não estiver Comigo Boa sorte A Deus A Deus Diante de tantos planos Ilusões Desenganos Desenganos Desta minha vontade Sinto 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 Certo Meu horizonte É teu Querido Que sai do seu destino E aí E aí A Deus